Hoje eu me peguei pensando se nós não estamos vivendo ultimamente num grande reality show. Todo mundo no seu canto, dentro da sua casa, enquanto o mundo lá fora ficou vazio. E isso acontecendo no mundo inteiro. Todo mundo dentro de casa, dentro de quatro paredes, enquanto o mundo ficando cada vez mais vazio. E isso é muito interessante a gente pensar quando se fala em reality show. O quanto que é diferente você assistir reality show e o quanto que é você participar do próprio reality show. Nós estamos vivendo uma miniatura disso tudo. É lógico que a gente pode sair e comunicar alguma coisa. Mas, nós estamos a maior parte do tempo dentro de casa, com as mesmas pessoas e câmeras funcionando o tempo todo. Cada um com seu celular, postando aquilo que quer, vigiando um ou outro, porque deixa eu ver o que fulano está fazendo. Ah, fulano foi para a praia. O que que deseja, o que deseja, e isso acabou se igualando a um verdadeiro Big Brother. Um grande Big Brother. E isso é interessante a gente pensar em o quanto é difícil viver dentro de quatro paredes. E o quanto que é isso, nós não estamos preparados para isso, porque nós não somos seres que vivemos isolados. Nós temos que estar em movimento, nós temos que estar produzindo, nós temos que estar criando. E quando a gente se confina, acaba isso tudo, praticamente. E aí, acabamos adoecendo. Bom, só que nós vamos ter a macro Big Brother, do mundo inteiro, a gente sabe o que está acontecendo. Quantos morrem por dia, quantos ficam contaminados por dia, parecendo um jogo de eliminação, está no paredão. E ao mesmo tempo, nós temos o micro Big Brother, que é a própria casa. As pessoas que estão dentro de casa, onde elas, de repente, vão ter que aprender a lidar com elas mesmas. Onde todo mundo funciona de um jeito, de repente, todo mundo naquela casa passa a funcionar de outro jeito. Então, de suma importância a gente começar a pensar nisso. Como que é complicado estar vivendo confinado? Como que o confinamento nos adoece e traz prejuízo para a gente? Então, nós estamos vivendo dessa forma. E só que nós temos que criar soluções para a gente dar conta de estarmos, mantermos dentro dessa casa. Aquelas pessoas que não obedecem muito às regras, por exemplo, elas são mandadas para o paredão, que seria os hospitais. E lá, eles são escolhidos se ficam ou não na casa, indo embora, partindo. Então, nós temos que ver que o mundo virou um Big Brother, a nossa casa virou um Big Brother. E é um assunto interessante para a gente pensar, refletir e voltarmos a falar nisso. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.